Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal, vamos estar reagindo mais um vídeo do Paulo Figueiredo Show, assunto do momento, são as joias do Bolsonaro, né? E o Barbudinho diz que quer devolver o relógio que ele passou a mão, e ele quer devolver, ele está sendo, confesso, real confesso, né? Não, eu roubi, mas eu quero devolver, porque vocês têm que prender o bozo, né? Ele confessa um crime, que eu acho que não seja crime, né? Se ganhou, na minha opinião, se ganhou é seu, mas se o pau que bate em Chico, ele também tem que bater em Francisco, né? Se fala que um roubou, tem que falar que o outro também roubou, então ele está sendo real, confesso, porque ele quer devolver o relógio para que o outro também seja incriminado. Jogar para cima. Vamos ver o vídeo. Bota aí para a gente ver o vídeo, Bruno. Eu não sei, eu acho que a Eliane Cantanhete... Marcelo, é aquela coisa, você não pode misturar alhos com bugalhos, né? Imagina um relógio de 60 mil, né? Que o Lula usa desde 2005, 2005. Portanto, há quase 20 anos, né? Isso não tem... Vamos combinar, né? É muito diferente daqueles colares de diamantes, né? Olha, isso é chamado de jornalismo. Essa é uma pessoa supostamente, supostamente isenta. Resplandecentes, né? Relógios de diamantes, aquelas abotoaduras, aquele verdadeiro tesouro das Arábias. O tesouro das Arábias! O tesouro das Arábias! Essa mulher acabou de chamar as joias, os presentes que o Bolsonaro ganhou, de os tesouros das Arábias. Isso é uma jornalista isenta. Parece aquela cena do desenho do Aladim, né? Que ele abre a caverna e tem aqueles milhões de tesouros, é o Bolsonaro. O que faltou ela explicar é que, um, esse relógio não é o único que o Lula ganhou, ele já... Vários... Esse foi o que pegaram. Tem vários relógios e várias... Óbvio, o Lula ganhou muitos presentes, ele foi presidente durante bastante tempo. Ganhou, provavelmente, até mais presentes que o Bolsonaro e muitos deles a gente nem sabe que ganhou. Mas o fato é que o Lula... A diferença do Bolsonaro para o Lula é que o Bolsonaro usa um relógio Cássio de 30 reais do camelô. E o Lula adora usar esse Spatek Filipe da vida. O presidente do povo, o popularzão. Não custam 60 mil reais, custam milhares de reais. Tem até uma avaliação... Porque 60 mil não são milhares. ... milhões de reais. Então, claro, mesmo que seja... Aí ela passa a repetir a avaliação fajuta da Polícia Federal, que a própria Polícia Federal teve que se retratar. Um valor menor tem que ter regra. Não estou aqui dizendo, ah, pode receber porque é menos ou é mais. Não. Mas vamos combinar que não é a mesma coisa. Um relógio de 20 reais. Mas é claro que é isso que você está dizendo. Foi esse o seu argumento. Como você pode dizer que você não está dizendo o que você acabou de argumentar, Eliane? O seu argumento foi que é mais caro. O seu argumento foi baseado na diferença de valor. E você está dizendo, não, não estou dizendo o que... Você acabou de dizer como você não está dizendo o que você disse, minha filha. Esse é o sintoma da dissonância cognitiva. Esse é o sintoma de você tentar... Eu expliquei isso aqui dois programas atrás. De você entrar num estado de desconforto, onde o que você acredita e a realidade não combinam. E aí você entra nesse estado de incoerência. E eu não acho que a Eliane Cantanheira seja inteligente o suficiente. Ela é uma pessoa de QI muito mediano. Eu não acho que ela seja inteligente o suficiente, pelo menos para, de forma consciente, estar exercendo uma estimulação contraditória. Eu não acho. Acho que é efetivamente burrice mesmo, causado pela dissonância. E depois de todo o esforço, envolvendo até militares, militares da ativa do Exército Brasileiro, para vender... Militares da ativa do Exército Brasileiro, você está dizendo as pessoas ajudantes de ordem do presidente que trabalham para ajudar o presidente nas suas questões pessoais. Joias que não eram do Bolsonaro, eram da União. Eram da União? Como? Eu não sei se você leu a decisão, Eliane. Não há fundamentação jurídica para a caracterização de presentes recebidos por presidentes da República no exercício do mandato como bens públicos. A gente tem que pegar uns memes do John Travolta para botar aqui no programa, Bruno. Como assim, minha filha? Como assim eram da União? O que o TCU acabou de dizer é que não há fundamentação para a execução da União. No exterior, são coisas muito diferentes e, além disso, tem um marco, que o relógio do Lula é de 2005 e as regras são de 2016. Eliane, vou repetir, não há fundamentação jurídica, não em 2016, não há fundamentação jurídica até que lei específica disciplina é matéria. Mas isso só pode entrar no campo do analfabetismo. O Bolsonaro descumpriu as regras e, além de tudo, quem tem bom senso sabe que são coisas diferentes com pesos diferentes. Agora, é importante que haja uma lei para não haver dúvidas. É importante que haja uma lei para não ser só a opinião da Eliane Cantaê. E o TCU está decidindo agora exatamente para mostrar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é do ponto de vista do TCU, da questão legal, etc. Mas, independentemente de tudo que eu falei, é claro que a oposição ao Lula vai fazer um carnaval, já vem fazendo, até porque foi trazer esse caso de 2005, exatamente, não para respeitar a lei, não para questionar relógio, mas para fazer uma espumarada danada do ponto de vista político para tentar esvaziar todas as provas, evidências e aquele constrangimento. Bruno, eu vou te pedir para os próximos vídeos para você dar uma acelerada. Bota em 1.5, porque eu não tenho paciência de ouvir essa mulher falando, que além de tudo ela fala devagar para cacete, porque ela pensa devagar. Então, ela tem que falar nesse ritmo, porque o cérebro dela roda com um processador 386. Minha filha, não tem condições, Bruno, 1.5x pelo menos para todos os vídeos de Globo News daqui para frente, porque senão haja meu saco, nem vou conseguir comentar esse vídeo absolutamente inteiro. O fato, aqui, que a gente tem que observar no que essa coitada está falando, e que é o que me chama mais a atenção nessa história, é ver, em primeiro lugar, quem são os verdadeiros bolsonaristas do Brasil. E a Globo News, a imprensa, esses são os verdadeiros bolsonaristas do Brasil. E eu digo isso porque quem só pensa no Bolsonaro dia e noite são os jornalistas da Globo. Eles são viciados nisso. Todas as notícias são analisadas sob a ótica de como isso ajuda ou como isso atrapalha o Bolsonaro. Não importa a regra para o Brasil, para os presidentes da República, o fato de que o TCU tenha visto que o presidente está sendo achincalhado injustamente. Não, nada disso importa. Importa a ótica que ela termina a reportagem, reportagem, sei lá, esse comentário, dizendo que a oposição está usando isso ou o governo não sei o quê. Então, é por isso que eu digo que isso não é mais jornalismo. Não é jornalismo. O nome disso é militância política. É só propaganda. Não tem análise de fato. Não tem opinião baseada em análise de fato. É simplesmente a propagação das ideias. Eu acho que a Globo, que virou basicamente uma rede de propaganda, não é nem de propaganda necessariamente só estatal. Muitas vezes é estatal, sem dúvida nenhuma. Mas é principalmente propagação das ideias da esquerda. E qual é a prioridade da esquerda? Destruir o Bolsonaro. E, pô, vamos dobrar a realidade. Deus me livre, Deus, Deus, Senhor, me livre de ter que fazer uma bosta de um comentário desse na televisão. Ora, eu já fui comentarista de televisão. E muitas vezes, era um saco, eu já contei isso para vocês. Eu achava horrível. Saiu uma notícia e, no final das contas, eu tenho que entrar no ar na Jovem Pan, 30 minutos depois da notícia, 15 minutos depois da notícia. Às vezes, quando eu estava fazendo jornal da manhã, eu descobria a notícia no ar. E aí, virava o editor e falava, comenta aí, Paulo Figueiredo. Eu falava assim, vocês, quem me acompanha há muito tempo, já viu várias vezes, olha, eu preciso aguardar os elementos sobre esse fato para a gente se manifestar. Eu não acredito no que sai nos jornais, etc. Eu fiz vários comentários desse tipo. Agora, Deus me livre, saiu uma notícia, e eu ter que me virar nos 30, igual a Rebeca, numa final de ginástica olímpica, para justificar a mentira que eu estou contando há um ano e meio. Um ano e tanto, que é essa questão das joias do Bolsonaro. Então, nego não... Só que nego não se contém. Nego não se contém. Então, deixa eu explicar para a Eliane Cantanhede. Alguém vai mandar esse corte para ela? Eu não sei. Essa é a Eliane Cantanhede? Eu nunca sei se essa é a Eliane Cantanhede. Alguém tem que me explicar, porque eu acho que a Eliane Cantanhede... Essas mulheres da Globo News são todas muito parecidas para mim, porque elas têm mais ou menos ali o mesmo nível de QI. É todo mundo ali no nível bem mediano ali, faixa de 100, 105 no máximo. E elas todas têm a mesma opinião. Todas elas são possuídas ideologicamente. O Jordan Peterson fala muito disso, da possessão ideológica. Quando a gente percebe que a gente não está mais falando com uma pessoa, está falando sim com uma entidade que possuiu essa pessoa, e essa entidade, esse espírito, a ideologia. Então, eu nunca sei. Eu espero que vocês no chat aqui possam me dizer se essa é a Eliane Cantanhede. O pessoal está dizendo que sim. Então, eu vou explicar para ela. Vou tentar explicar bem devagarinho, para ela entender igual o português na piada. e explicar, Eliane, deu ruim. Apropriar. O que diz o texto do Código Penal brasileiro? O que fala de peculato? O que é peculato? O peculato é quando um funcionário público se apropria de dinheiro, ou valor, ou qualquer outro bem, de que ele tem em posse, em razão do cargo, ou ele desvia o dinheiro em proveito próprio ou alheio. E o que disse o TCU? Eu vou repetir, porque eu acho, eu suspeito, Eliane, que você só tenha lido as reportagens que você não tenha lido a decisão. Então, eu vou repetir o texto da decisão para você. Até que lei específica disciplina a matéria, não há fundamentação jurídica para a caracterização de presentes recebidos por presidentes da república no exercício do mandato como bens públicos. Para de dizer que esse bem é público. Porque a decisão diz que é isso que inviabiliza a possibilidade de expedição de determinação para sua incorporação ao patrimônio público. que o TCU está dizendo é eu não posso pegar o relógio do Lula ou dizer que os presentes do Bolsonaro são públicos porque não tem lei. E se não é público, não existe apropriação. Se não há apropriação, não há peculato, não há crime. o que significa que vocês passaram um ano e meio difamando injustamente alguém em conluio com os órgãos públicos que vazavam as informações para vocês. Congluio. Ah, mas Paulo, o Tribunal de Contas não é o STF. Meu filho, algo não pode ser um ilícito penal? E não ser um ilícito administrativo ao mesmo tempo? Você imagina se você fosse, por exemplo, acusado de sonegação de impostos e, no entanto, criminalmente, e aí você entra lá na Receita Federal e a sua situação consta como regular. Esse seria o absurdo que a gente está vivendo agora. Simplesmente não existe. Simplesmente não existe. O que o Tribunal de Contas está dizendo não existe lei, a gente não tem como dizer que o bem é público, e, ora, você não tem como dizer que o bem é público, não tem como você responsabilizar o Lula, o Bolsonaro, o Figueiredo, o Fernando Henrique, a Dilma, ou quem quer que seja. E eu procurei a defesa do Bolsonaro, o doutor Paulo Cunha Bueno, que eu disse aqui, que eu entrevistei longamente, agora há pouco, que eu disse isso, e ele me mandou uma nota, dizendo o seguinte, a dinâmica envolvendo os relógios presenteados ao presidente Lula em mandatos anteriores em nada destoa daquela referente aos presentes do presidente Bolsonaro. Eu falei presidente Lula. Há, conforme a defesa vem sustentando desde o início das apurações e ora reconhecido pelo TCU, um absoluto vácuo legal. E ele disse isso aqui. Vácuo legal, que não permite fazer qualquer imputação de ilegalidade na destinação de bens aos acervos privados de quaisquer ex-presidentes. Situação que, de há muito, deveria ter sido objeto de normalização pelo poder legislativo. Ora, é de fato o poder legislativo que determina se é crime ou se não é crime que muda a lei. O normal, e é por isso que é a decisão do TCU é confusa em relação a isso? Mano, chega a dar nojo de ver a imprensa militante tentando de tudo, de todas as formas para proteger o seu barbudinho favorito, né? O que é isso, né? O que o papel não faz, né, gente? Ó, tá pagando, vamos... Não, barbudinho, fique tranquilo. iremos dar um jeito aqui de te defender. Vamos dar um jeito de demonizar o outro e vamos dar um jeito de te proteger de tudo isso. é incrível o que a imprensa militanta vem fazendo. É incrível, inacreditável que essa imprensa tem a capacidade de fazer para destruir a reputação de uma pessoa, né? Meu pai amado. tipo, falar que ele ainda fala não, eu não tô querendo tampar ele, mas são casos bem diferentes. Como que é diferente, cara? É presente, recebeu presente, não tem nada de diferente, é a mesma coisa. Mesma coisa, só que vocês querem livrar a bunda do Barbudinho porque ele tá pagando, tá pagando, tá liberando o papel pra vocês e vocês não querem correr o risco de daqui dois anos, dois anos e meio, ter a volta aí do cara que não vai liberar dinheiro pra vocês, né? Ter a volta de um cara que vai pensar realmente no povo brasileiro e não em vocês. E aí vocês estão maluquinhos tentando de tudo pra que o Barbudinho continue muitos e muitos anos aí. E o Barbudinho do mesmo jeito fala, ó, precisa de mim eu preciso de vocês. Eu faço vocês e vocês me fazem rir, né? É o famoso quem quer rir tem que fazer rir. E o Barbudinho faz eles rir e eles têm ali a a a malandragem, né? Dominam bem a manipulação e tentam manipular, tentam jogar na mente os bobós cheirachira aquilo que eles querem que os bobós cheirachira acreditem e acreditem se quiser muitos bobós cheirachira caem nesse patinho curado desse porco muito, mas é uma massa esmagadora cai nessa conversinha que há. E olha essa notícia aqui, ó. Ameaça de morte contra Bolsonaro é identificada pelo PRL uma vez que segundo informações de O Globo a cúpula do PRL identificou uma série de ameaças de morte direcionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro através de uma publicação em rede social a postagem a pessoa afirma que vai pagar uma feixaria peixeira cara vai pagar uma peixeira para o ex-presidente acompanhado de uma imagem índio vou voltar aqui minha leitura está bem com essas leituras pequenas o óculos já era para ter encomendado há muito tempo Estados Unidos e Panamá se unem para debater ações urgentes sobre crise na Venezuela deveria debater um drone drone verde verde drone são duas coisas aí que combinariam muito bem a pesquisa mostra Ricardo Nunes a frente de bolos para a prefeitura de São Paulo e o Marçal será como está o Marçal nessa pesquisa depois vou dar uma olhada e trago aqui também para vocês